Minha morte acabou, Vavã. Eu terminei tudo com o Bartô. Menina, você terminou várias vezes com o Bartô. Você já voltou várias vezes com o Bartô. Isso aí já tá ficando chato. Não, dessa vez não tem volta. Eu achei que o Bartôzinho era o vampiro da minha morte, mas eu me enganei. O meu destino é vagar sozinha pelas noites vazias. Então somos duas. Eu também não consigo dar certo com nenhum vampiro. Tô até pensando em namorar, sei lá, um lobisomem. Eu vou pegar meu cachorzinho e vou dar o fora daqui. O último elo que eu tinha com o Maramores, antes da uma madame Mina, saudosa madame Mina, desaparecer, era o Bartôzinho. Idiota do Bartôzinho. E eu amava tanto eles. É, esse mundo e o outro estão cheios de histórias tristes de amor. Chegou a hora da minha partida. Oh, morte. Oh, sorte. Ah, que maravilha, Bartô. Os meus três santos padres estão me ajudando. Mas que notícia boa que você me deu, filhão. Ficar livre daquela magrela da Melia, aquela vampiranha. E, 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 ah, que maravilha. Que coisa boa, Bartô. É, coisa boa, sim, coisa boa, pai. Eu tô arrasado, pai. Tô arrasado. Minha carreira de popstar acabou. Nunca mais eu vou conseguir compor uma música. Outra notícia boa, mas, que sorte. Hoje, realmente, meus dias, tá tudo certo. Só falta você me dizer que vai deixar de ser meio vampiro, porque aí a felicidade ia ser completa. É. Mas nesse dia, não vou ser mais nada. Nada. Nem vampiro, nem compositor. Nada. Droga. Tudo isso porque eu fui compor uma música pra Lara que virou pássaro. O que você tá me dizendo, filhão? Que isso? A Lara virou pássaro? O que você tá me dizendo, filhão? Eu não acredito. Não é possível. Olha, só vendo com meus próprios olhos. Não, 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 pai. De jeito nenhum. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Ela tá presa numa gaiola lá na casa do Vitor. O senhor lembra muito bem o que aconteceu da última vez que a gente teve lá. Claro que eu lembro. Foi de um dia glorioso em minha vida que vai ficar para a história. Eu destruí o poderoso conde Drácula. E vou te dizer mais. Desta deseosa sorte, eu acabo com aquele vampiro do Vitor. Pai, já basta eu ter perdido a Amélie? Eu não posso perder o senhor também. Escuta, o Vitor é um vampiro perigoso, mal-humorado e ele anda muito nervoso. Jura pra mim que o senhor não vai na casa dele, pai. Jura pra mim. Tá bem, tá bem. Eu juro que não vou na casa do Vitor. Posso acreditar no senhor? Claro que pode. Tá pensando o quê? Palavra de casa vampiro. É. É assim que se fala, pai. É assim que se fala, pai. Palavra é palavra. Isso mesmo. É assim que se fala. É legal. É, senhor. Dr. Augusto, entre. Aqui devo o prazer da sua visita. Eu vim como promotor de justiça. Eu preciso ter uma conversa muito séria com você. Você prefere conversar aqui mesmo ou quer me acompanhar até a delegacia? Estranhos nada mais Algo que senti me hizo quererte. Éramos tu e eu Estranhos nada mais Não consegui ir embora. Estranhos nada mais Não posso me afastar e deixar o Augusto tirar você de mim. Eu não vou te perder pra ele. Não vou. Está o momento que te dije como estás Como imaginar Juntos nada mais